Para esta edição do Arraiada Azuzu, o pátio da escola recebeu uma ornamentação especial. São temas que nos levam lá para o meio rural, típicos das festas julinas como banderolas, balões, milho, palhas e muito colorido. Tudo planejado e realizado com muito carinho pela direção e professores da escola municipal Zuleide Marcieira Figueiredo. Estou muito feliz que a comunidade está toda aqui, mais um ano Arraiada Azuzu, não deixando morrer as tradições. Vamos ter agora nossas danças, sortear o cestão, fazer o rei e a rainha. E está lindo, está cheio, estou muito feliz com o movimento e com a festa. Uma ornamentação toda especial esse ano, um pouco diferente. Muito especial, a gente fez diferente, com um lugar de foto, vários lugares para foto, não só esse aqui. Vocês vão poder dar uma olhada aí. Então, assim, eu estou muito feliz e as pessoas são muito satisfeitas. Para receber os alunos, familiares e moradores do bairro Romil da Ruas, barraquinhas com comidas e bebidas típicas da época. O pátio ficou lotado. A festa, que se tornou tradicional no bairro, atraiu muita gente. A festa aqui é show de bola. Todo ano a gente já tem essa tradição, Silvana traz para a gente essa festinha. Então, a gente fica muito satisfeito. É uma diretora muito boa, a Silvana. E está de parabéns. E a gente não quer que ela saiba aqui, não. A gente quer que ela sempre continue aqui. E os alunos esbanjaram talento e apresentaram danças típicas. Boa. Está bonita, muito legal. Olhares atentos dos pais e visitantes para a apresentação da quadrilha. Uma das atrações mais esperadas pelos presentes. Tchau, giletão. Alô, Beto César e companheira de carona. Do outro lado. Ai, pera, vamos fazer um bichinho. A festa ainda contou com brincadeira. de época, como o Bragodó e jogo de argola. A escola municipal Zuleide Macieira Figueiredo manteve viva a tradição de festas julinas no bairro. É, Caminho da mão. Vamos lá. Ajuda aí, meu irmão. Olha a sua. Já pagou. A noite é boa. 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 A noite é boa.